Nas profundezas do sistema solar externo, esconde-se um império de pequenos mundos gelados chamados de planetas anões. Pouco se sabe sobre esses objetos escuros e distantes, mas nos últimos anos, novas evidências revelaram que os pequenos planetas podem conter uma surpreendente variedade de características. De oceanos a montanhas, cânions, dunas e vulcões. Mas há um porém. Esse reino pode ser ainda mais complexo do que imaginamos. Conhecemos apenas 5 planetas anões oficiais. Dentre eles, está o nosso querido Plutão, Ceres, Halmea, Maquimaki e Eris. No entanto, o sistema solar pode conter até 10 mil planetas anões escondidos além. Muitos deles não são reconhecidos como planetas anões oficiais, devido às suas órbitas ou falta de informações sobre seus tamanhos. Mas pelo outro lado, muitos estão esperando o seu devido reconhecimento. O sistema solar possui, no total, 8 planetas. De Mercúrio, o mais próximo do Sol, até Netuno, o mais distante. Mas se formos levar em conta os pequenos planetas anões escondidos, nosso bairro teria muito mais do que 8 planetas. Então, para essa viagem, precisamos começar pelo mais próximo do Sol, localizado em uma região entre a órbita de Marte e Júpiter. O Cinturão de Asteróides. Um lugar cheio de pedras espaciais e muitos tesouros escondidos. Dentre eles, o maior, Ceres. De longe, Ceres é o maior objeto no cinturão de asteroides, que circunda os planetas internos entre Marte e Júpiter. Mas, diferentemente de seus vizinhos rochosos e gasosos, Ceres é uma bola de gelo gigante cheio de sais minerais. Ele contém mais água do que qualquer mundo do Sistema Solar, exceto a Terra. Esse conhecimento, há muito tempo, levou alguns astrônomos a suspeitar que Ceres pode ter tido ou tem um oceano subterrâneo. Outra característica única de Ceres é o seu crio-vulcão na superfície, que ao invés de expelir magma ou lava derretida, ele expele gelo por quase toda a região. Com certeza, não seria algo que você gostaria de estar perto. E devido à falta de atmosfera, Ceres apresenta variações de temperaturas de 73 graus Celsius durante o dia e 143 graus Celsius negativos durante a noite, pois perde todo o calor que recebeu. De todos os planetas anões, esse é o mais tranquilo em questão de temperatura e condições na superfície. Mesmo que seja muito improvável achar algo vivo nele, mas acredite, tem lugar muuuito pior. O próximo da lista é o famoso e subestimado Plutão, junto com sua companheira Caronte. Plutão está localizado dentro do Cinturão de Kuiper, e logo além, existe a Nuvem de Oort. Ambas as regiões são parecidas, cheias de asteroides e restos do nascimento do Sistema Solar. A diferença é que a Nuvem de Oort está muuuito mais distante, e é muuuito mais fria. Agora, Plutão seria um péssimo lugar para se viver, muito pior do que Ceres, pois o calor do Sol por aqui é tão baixo, mas tão baixo, que a temperatura mais quente chega a apenas 225 graus Celsius negativos, e a mínima é de 240 graus Celsius negativos. Só que existe um diferencial. Plutão tem atmosfera, que assim como a da Terra, tem camadas. E na maior parte, é composta por 90% de nitrogênio e 10% de metano. A superfície é completamente congelada, e feita de nitrogênio congelado, metano e monóxido de carbono. Só existe uma coisa que Plutão é superior à Terra, que é o número de luas. Plutão tem cinco delas, sendo a maior Caronte, quase tão grande quanto ele. Todas elas vivem em harmonia em suas órbitas, formando um incrível sistema exótico e único no Sistema Solar. E Plutão não é o único. Há uma estranha rocha espacial em forma de ovo um pouco mais distante, mas ainda no cinturão de Kuiper. É chamada de Halmea. Muito pouco se sabe sobre ela, mas parece ser um dos objetos mais exclusivos de nossa vizinhança. E sua forma de ovo achatada deixa muito claro isso. Mas não é somente a sua forma que chama a atenção, mas também o seu belo anel ao redor e uma estranha mancha vermelha no solo. Sobre seu anel, teoriza-se que se formou como resultado de uma colisão entre Halmea e outro corpo rochoso no passado distante. A colisão deve ter levantado detritos de sua superfície para sua órbita, e sua gravidade fez eles ficarem rodopiando ao seu redor. Mas e esta mancha vermelha misteriosa? Possivelmente uma característica de impacto, que indica uma área rica em minerais e compostos orgânicos. Uma curiosidade é que Halmea é o objeto que gira mais rápido no sistema solar, com um dia durando apenas 4 horas. É por isso que Halmea é achatada, pois gira tão rápido que acaba distorcendo sua forma nos polos. Mas além disso, ela não está sozinha. Halmea carrega consigo duas luas que se assemelham a asteroides. Elas são chamadas de Namaka e Hiyaka, nomes bem esquisitos por sinal. No entanto, a esquisitice está apenas começando. O próximo depois de Halmea é Maki-Maki. Tingido em uma cor vermelha, este mundo gélido está entre os maiores objetos no cinturão de Kuiper. As temperaturas da superfície de Maki-Maki combinam bem com as de Plutão, chegando a 230 graus Celsius negativos. E um ano em Maki-Maki dura cerca de 300 anos terrestres. O pouco que se sabe sobre a superfície de Maki-Maki sugere que o mundo é coberto por gelos brilhantes, que são extremamente frios. Enquanto sua lua, chamada MK2, é tão escura quanto o carvão. Essa cor intrigante de Maki-Maki é gerada por moléculas chamadas de tolinas, que se formam quando a luz ultravioleta solar interage com substâncias como metano e etano. E as tolinas geralmente causam uma cor marrom avermelhada sob a escuridão espacial. Só que existe um objeto ainda mais distante do que ele. E este é Éris, o último dos planetas anões. Devido às suas impressionantes semelhanças com Plutão, a descoberta de Éris e de outros planetas anões causou a reclassificação de Plutão para planeta anão. Atualmente, Éris é considerado o planeta anão mais distante do Sol e o último de sua classe. Como Éris está muito longe, cerca de 10 bilhões de quilômetros, nenhum detalhe da superfície pode ser observado. Mas ainda assim, graças a análises ópticas feitas com os telescópios Keck, no Havaí, descobriu-se que esse mundo possui uma lua consigo. E ela foi chamada de Diznomia. E assim como o MK2, ela aparenta ter uma cor escura como carvão na superfície. Não se sabia da existência desse satélite há alguns anos, pois a atmosfera da Terra impassa a nossa visão e dificulta a procura de objetos menores. Mas isso foi resolvido com um novo sistema de lasers instalados aos telescópios. Bem, Éris seria o último planeta anão oficial do Sistema Solar, reconhecido pela União Astronômica Internacional. No entanto, apenas no cinturão de Kuiper poderia conter até 200 planetas anões. E outros milhares podem estar flutuando no espaço além. Eu tenho mais alguns na lista, que embora não sejam planetas anões oficiais, são considerados por muitos como parte dessa família complexa. Um deles é Gong Gong, um mini Plutão de cor vermelha e com uma fina atmosfera feita de metano. E assim como Maki Maki, sua cor avermelhada é devido às tolinas, que dominam todo o ambiente. Viver por aqui seria impossível, pois além de não ter ar respirável, a temperatura é tão baixa quanto 243 graus Celsius negativos. Gong Gong também está no cinturão de Kuiper, só que mais próximo de Maki Maki. Outro objeto estranho, que é bem semelhante com Raumea, é Kuaua. E digo interessante devido à presença de dois anéis ao seu redor, que foram descobertos por astrônomos na França, Espanha e Brasil. Já faz quase duas décadas desde que Kuaua foi descoberto. E embora esse planeta anão tenha apenas metade do diâmetro de Plutão, isso não o torna necessariamente um mundo menos interessante. A presença de metano e outros gases na superfície de Kuaua sugere que ele pode suportar uma atmosfera tênue, produzida pela sublimação desses gases. Mas há mais! Corpos menores e desconhecidos como Cedna, Lelea Kuo-Huanua e Salacia também entrariam nessa lista dos fãs. Salacia, por exemplo, é um grande objeto transnetuniano no cinturão de Kuiper, com aproximadamente 850 quilômetros de diâmetro. E ela também possui uma pequena lua, chamada de Aktaia. Esses nomes são estranhos, mas fica pior. Lelea Kuo-Huanua. Porém, é melhor conhecido como Goblin. Esse objeto é um transnetuniano extremo, o que significa que ele possui uma órbita que pode ficar muito longe do Sol, chegando até 2.106 unidades astronômicas. Apenas 315 bilhões de quilômetros no seu ponto mais longe do Sol. Acredita-se que a essa distância, as temperaturas podem cair para meros 6 graus Celsius acima do zero absoluto. E temos também Sedna, outro corpo gelado de cor vermelha dominada pelas tolinas. Até aqui, parece que a cor vermelha é muito comum em mundos anões. Sedna, se fosse considerada um planeta anão oficial, seria o mundo com a órbita mais distante do Sol. Seu ponto mais distante fica lá, bem longe. Há 937 unidades astronômicas do Sol. 140 bilhões de quilômetros. É óbvio que encontrar algo vivo por aqui é, digamos, impossível. E por último, temos Orcus, às vezes chamado de anti-Plutão. Esse apelido é por causa de suas muitas similaridades, mas órbitas opostas. Por exemplo, agora mesmo Orcus está em seu ponto mais distante do Sol, enquanto Plutão está perto do ponto mais próximo de sua órbita. E assim como Plutão, Orcus também ostenta uma grande lua, chamada de Vent, que pode ser a terceira maior lua orbitando além de Netuno. A órbita de Vent se agarra a Orcus a uma distância próxima de 9 mil quilômetros. E o planeta anão em si tem apenas 965 quilômetros de diâmetro. E esse sistema é uma versão ligeiramente menor do sistema Plutão-Caronte. Todos esses outros objetos que citei não são reconhecidos como planetas anões oficiais pela União Astronômica Internacional, devido a fatores como órbitas, tamanhos, entre outros. Além da falta de informações sobre muitos deles. Mas o que importa mesmo é o que você considera. Já que muitos sites científicos também classificam esses mundos como planetas anões. Algum dia, quem sabe, esses pequenos mundos poderão servir como bases cósmicas para viajantes interestelares. Um posto avançado final, ainda ligado ao nosso Sol. No entanto, será que nos acostumaríamos a ficar tão longe de casa? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti